Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que eu faço pra carregar aí duas carreiras de três, né? Consigo botar uma dentro da outra, no caso fazer um monte de três caçamos, boto em cima da plataforma, puxo pra frente e boto mais três atrás, uma dentro da outra. Eu vou mostrar pra vocês aí como que eu faço esse esquema aí, eu já coloquei uma dentro da outra já, né? E vou botar a terceira agora e vou mostrar pra vocês aí. Então galera, eu tava falando, eu já botei uma dentro da outra aí. Caso tem duas aqui e vou colocar a terceira em cima aí. Aí o que eu faço? Eu coloco essa terceira aqui, faço um, vou botar um monte de três aqui, né? Pego o pó ali abaixo aqui, boto aqui na primeira caçama de baixo, levanto ela e coloco em cima da plataforma aí do caminhão. Olha a plataforma aqui do caminhão. Coloquei na plataforma, eu vou puxar ela pra frente, né? Eu vou puxar ela pra frente ali. Assim que eu puxar ela pra frente, eu solto o pó ali lá, né? Deixa ele solto, vem e faço o mesmo esquema com mais três caçamba. E depois é só puxar e botar aqui atrás. Então eu consigo carregar aí, seis caçambas vazias nesse caminhão aí. Vou mostrar a vocês eu colocando essa caçamba aí agora aí. É bom galera, às vezes se não der o curso pra aquecer a caçamba ali, ó. Vou colocar ela lá dentro da outra, ó. Como vocês podem ver, às vezes pode ser que a outra esteja um pouco alta, né? Aí não dá. Essa aí acabou dentro. Acabou conseguindo a altura dela aqui, ó. Passar ali, ó. Às vezes ela bate ali. Aí é só você não arriar a sapata aí, que ela levanta um pouco a traseira aí e encaixa certinho. Então é isso aí galera, ela vai entrar dentro da outra aqui, ó. Como vocês podem ver aí. Pra tirar, é o mesmo esquema, é só colocar. Se eu quero tirar a terceira, a primeira de cima, que vai ser essa daí, que eu tô colocando agora. É só colocar a argola nela e puxar ela largando as outras duas no chão. Depois eu venho, puxo essa, né? Que é a segunda. E deixo a primeira de baixo, só levantando a segunda. Então é isso aí, eu vou abaixar aqui pra vocês verem. E aí. Essa é a palete lá. A parte. Galera, aqui também acontece às vezes, ó. Como ela já chegou até um limite aqui. Né? Vem muito pra trás. Aí o que acontece? O pole vai abaixando, ela não vai se centralizar. Ela vai ficar pegando aqui atrás. O que você faz? Tira a sapata, né? E puxa o caminhão um pouco pra frente. Aí ela vai vir, a caçamba vai vir pra frente encostando ali. Entendeu? É esse esquema aí, galera. Não tem dificuldade não. É isso aí, só puxar o caminhão pra frente, como vocês podem ver de longe. Aí dá pra vocês entender. Que puxando pra frente, ela vai centralizar aí. Ela vai ficar encaixada perfeitamente. Beleza, galera? Um grande abraço.